Oi meus amores, bom domingo, bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil e eu estou aqui com um bolo namorado partido para que vocês vejam a textura dessa delícia. Gente, a massa fica um espetáculo e o recheio super combina. Não ficou aquele bolo pesado, doce, enjoativo, foi um bolo que nós conseguimos comer após um churrasco e não teve aquela coisa assim de alguém servir e esquecer num canto como sem querer, sabe? Foi um bolo que todo mundo que serviu, comeu e gostou. Ele serve tanto para sobremesa quanto para um lanche da tarde, um chá da tarde, ideal para face venda porque é um bolo relativamente barato pelo resultado, porque ele fica um bolo super chique, digamos assim, né? Eu comprei as frutas vermelhas congeladas, paguei bem barato, vocês podem fazer também só com geleia de morango. Eu vou deixar linkado aqui nos cartões e na tela final a receitinha para vocês, para vocês irem direto ao vídeo. Aí, né, quando chega lá no final da festa, geralmente a gente vai ver, ah, encontro um bolinho perdido aqui, um bolinho perdido ali, este aqui eu não encontrei, gente. Olha, quem estava lá na festa, comenta aqui embaixo para o pessoal ver como é verdade, tá? O Dodô aí, ô Dodô, comenta aqui embaixo para a tia, para o pessoal ver. Gente, então, fica essa sugestão aí para fazerem no dia dos namorados, para fazer um happy hour em família, para fazer por fazer mesmo, porque deu vontade. É um bolo fácil de fazer. É demoradinho? É demoradinho, porque tem que esfriar um pouquinho antes, né? Mas vale muito a pena.